Eu quase te admiro. Tá na ativa até hoje... ...dando a cara a tapa. Fico surpreso... ...que isso não mexe com você. Vê se fique esperto, tá bom? Tá suave. Me amam em Beverly Hills. Detetive Spoiler, você já leu sua ficha? Tiroteio, tombação da ordem... ...muita coisa. Me disse que não foi preso de novo. Duas vezes, mas eu fugi. A gente arrisca nossa vida. Todo dia. Pra quê? São ossos do ofício, tem que aceitar. Toma! Há, há, há! Há, seu cato. Agulão! Quantas pessoas você irritou até agora? Eu não irritei ninguém, não. Sim. Meio a meio. Meio a meio, tá? Tudo isso você acha até agora. Nossa! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.